Sejam todos bem-vindos a mais um EauCast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilsson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos, hein? Passou a eleição, Kilsson! Ah, graças a Deus! Graças a Deus! As previsões que aconteceram por aqui, pelo menos, todas deram certo, né? Com certeza! Vamos lá, quem foram os nomes da... Pelo não, de acerto de quem ganhou, não ganhou eu. O primeiro vidente lá, o... Nós tivemos lá o pai... Flávio de Ansan. Flávio de Ansan. Depois o pai Germano, né? Diz que o Lula ia ganhar, o pai Germano disse que o Lula ia ganhar, ganhou. Ah, os búzios. Os búzios e as cartas. E depois o doutor Jefferson Leide veio aqui e disse que tinha 5% de chance. O matemático, né? É, pô, ela apanhou pra caramba nas redes sociais. Mas faz parte do negócio e andou, né? Cara, hoje a gente vai bater um papo maravilhoso com o futuro secretário de segurança do estado do Piauí. Você vai entender um pouco mais sobre isso. Primeiro a gente vai entender a história dele, até pra validar isso pra nossa audiência, pra entender um pouco de onde ele veio, como ele chegou. Porque muitas vezes o cara já acha que... Ah, não, foi colocado por alguém, tem padrinho político, isso, aquilo. É bom a gente entender bem sobre isso. Mas antes quero dizer que você tá muito elegante. Ô, Heron, veste o homem atual. Você tá bonita, hein, Kilsão? É, uma coleção excepcional, maravilhosa. É a nova coleção, Kilsão? É a nova coleção da Heron. Aliás, um abraço à turma da Heron que tá há um ano com a gente. Renovou mais um ano agora. E quero pedir a você pra dar essa moral pra todos os nossos patrocinadores que passam aqui no telão, que aparecem aqui nos GCs com o QR Code, consumam essas marcas, que é muito importante pra que esse conteúdo continue. Lembrando que nós somos o primeiro podcast em TV aberta todos os sábados, às dez e meia da noite, pela Rede Mil Norte, pra mais de sete estados. No YouTube, quase quarenta mil seguidores. No TikTok, já passamos dos trezentos e oito mil seguidores. Maravilha, hein? Quantos milhões no TikTok? Oitenta. Mais de oitenta e cinco milhões de views. Estamos no Kawai, em todas as plataformas de áudio também. Na Twitch, enfim, estamos na internet. É só dar um Google aí, coloca lá, e ao cast, e você vai conhecer, tá bom? Ok. Bom, Wilson, hoje a gente recebe, na internet a gente fala um molecão de trinta e oito anos, né? Pô, trinta e oito anos, hein? Trinta e oito anos. Agora, ó o currículo do cara. Hã. Trinta e oito anos, procurador do estado desde vinte e sete anos, exerce a advocacia privada na área do direito imobiliário. Certo. Foi bolsista de uma das maiores escolas do Brasil, que é o Dom Barreto, quero entender muito sobre isso. Foi professor da escola depois. Foi policial rodoviário federal, policial rodoviário PRF, concursada aos dezenove anos. Se formou em direito para a Universidade Federal do Piauí. Foi o primeiro lugar na UAB em dois mil e sete. É casado com a advogada Rutiene. 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 Rutiene Veloso. Tem duas filhas lindas. É ex-presidente da Associação Piauiense de Procuradores do Estado. Presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil no TRIEN em 2016 e 2018. O cara tem trinta e oito anos, já fez essa proeza. É excepcional do Piauí, né? Uma salva de palmas para Francisco Lucas Costa Veloso. Chico Lucas, seja bem-vindo. Uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Obrigado pelo espaço aqui no Yelcash. Wilson Jones, que é um grande jornalista que já nos acompanhava desde o tempo da UAB. E a você, Yelts, pelo espaço aqui no Yelcash. Confirma essas informações? Tem alguma coisa errada aqui? São três filhas. Eu tenho três filhas. Você já está com três filhas? Tenho uma filha de 19 anos, vai fazer 20. Uma de 7 e uma de 5 anos. Você tem uma filha de 19? Isso. Foi pai com 18 anos. Caraca. Começou cedo, né? É. Literalmente. Ela é advogada? Não. A minha filha... A mais velha? Quer fazer isso? Está fazendo vestibular. Não. Passou para jornalismo. Foi. Quer ser jornalista. Quer ser sua colega. Olha aí. Que bom. Que seja bem-vindo a esse mundo, né? É um mundo meio louco, mas é um mundo bacana de gente do bem. Tá bom? Muita gente, assim, quando te vê, imagina um monte de coisa que você teve. Pai rico, mãe rica, padrinho político, foi colocado lá por alguém. A pergunta que a gente inicia sempre o Yelcash é, na maioria das vezes, é justamente quem é Francisco Lucas Costa Veloso? Olha, eu sou filho de uma professora da Rede Municipal de Ensino de Teresina, professora Remédios, e de um pai autônomo, né? Nasci em Pedro II, sou natural da cidade de Pedro II, e meus pais hoje moram em Nazária, no Piauí, né? Minha mãe é professora, sempre procurou me dar uma educação de qualidade, meu pai também sempre teve essa preocupação, apesar de não ter curso superior. Estudei em escolas particulares em Teresina, mudava muito de escola porque meu pai tinha anos que estava bem, tinha anos que estava ruim. Mas só para a gente entender, porque passou um pouquinho, Chico, mas assim, ainda na infância, são quantos filhos? São dois filhos, eu e minha irmã. É isso que eu quero, é o seu mais velho? Sou o mais velho. Sou o mais velho. Quais são as memórias afetivas que você tem daquela época, assim, lá em Pedro II, como é que foi a tua infância? Olha, minha infância foi uma infância muito tranquila, né? Minha mãe é uma pessoa muito amorosa, meu pai é uma pessoa, assim, muito tranquila, só exigente, né? Eles sempre exigiram muito estudo. O conhecimento era... Era, meu pai cobrava muito, como ele não estudou, ele sempre cobrava que eu assistisse jornal, que eu lesse revistas, semanais, jornais, então era aquela cobrança e minha mãe sempre também me orientando, passava as férias em Pedro II, já morava aqui, morei no interior do Maranhão, morei em São Luís também muito tempo. Meu pai era quase um caixeiro viajante, ele era representante comercial, então de repente ele estava aqui numa praça, depois estava em outra, então a gente tinha que seguir... Ele era vendido de quê? Ele trabalhou na empresa Barroso, né, que é a DB Oliveira, que tinha representação de produtos de higiene, protegebo, absorvente ela, tinha as fraldas pampers... Ele te levava pro trabalho, Fico? Levava, e a gente teve que seguir ele em Santinês e depois em São Luís, né? Mas eu digo assim, você via ele vendendo e lá? Ah, sempre, ele é um vendedor nato, né? Ele é um comerciante. Eu, infelizmente, não tenho essa habilidade do comércio, né? Meu negócio é mais... Mas tu consegue vender ideias, né? Tem que vender ideias, né? Mas pra vender coisas eu tenho uma certa dificuldade. No comércio mesmo, eu sempre fui uma pessoa mais focada nos estudos, né? Na coisa da qualificação. Mas acompanhava muito, acompanhei ele sempre, minha mãe também. E via o esforço dele pra me proporcionar aquela educação. E você sabe como é vendedor, né? Um ano tá bem, um ano tá ruim. Tá mal, depende muito. Sim, muitos... A gente tinha uma variação até que a gente tomou a decisão de voltar pra Terezina, morávamos em São Luís. E esse retorno à Terezina foi um retorno que a gente tinha uma certa dificuldade, né? Foram tempos difíceis. Quantos anos você tinha? Tinha mais ou menos uns 14 anos. Já 14? É, que foi quando eu fui lá bater as portas do professor Marcílio e pedi uma bolsa de estudo pra estudar no Dom Barreto. Mas do nada você chegou e bateu na pó. Por que lá o Dom Barreto? Porque o Dom Barreto, como você colocou, uma das melhores escolas do Brasil, tinha sempre aquela ideia de estudar lá, não tinha condições. Mas eu fui falar pra ele, ó, professor Marcílio, tenho vontade de vir estudar aqui, sei que a escola é muito boa, não tenho condições. Aí ele chamou lá... Sabe o que é... Desculpa te interromper, mas eu tenho que fazer essa pergunta. O que me chama a atenção é como é que um molecote de 14 anos é recebido por ele. Como é que foi esse processo? O professor Marcílio era uma figura, né? E eu fui lá sem meus pais, porque na verdade eu fui lá mesmo pedir, assim, eu sabia da forma como ele agia, né, em relação à educação. E principalmente, eu também, eu sempre fui uma pessoa meio destemida. Eu não tenho receio de agir, eu não tenho medo de... Então eu fui lá pedir essa bolsa pra ele. Ele pediu pra eu fazer uma prova, eu fiz essa prova, eu não fui nem tão bem, mas eu mostrei meu boletim e ele me deu uma bolsa de estudos no segundo ano do ensino médio. Então eu estudei lá no Dom Barreto durante dois anos por bolsa de estudos que eu não tinha condição de pagar. Então ele sempre me apadrinhou, inclusive eu sou muito grato ao professor Marcílio, ao Instituto Dom Barreto. Eu estudei em dez escolas, né? Hã? Eu estudei em dez escolas porque meu pai mudava muito. Então aqui em Teresina eu estudei no Risonha, estudei no Anglo, estudei no Pato Donut, estudei no Monteiro Lobato, no Maranhão eu estudei em várias escolas. Então aconteceu de em alguns anos a gente mudar no meio do ano de escola. Isso te afetava naquela época? Porque mudança de escola é mudança de comunidade de amigos? Eu sou uma pessoa muito desprendida, assim, né? Eu tenho um desprendimento pra coisas materiais, principalmente, eu não tenho apego. Então essa mudança pra mim era muito natural até hoje. Tanto é que eu carrego isso pra minha vida, como por exemplo, eu vou me candidatei à eleição da ordem, eu fiz um compromisso anterior de não ser candidato a nada. E entrei com o compromisso de não participar mais de eleição de ordem. E na eleição seguinte eu apoiei um candidato, mas eu não fui, eu fui o único presidente da história que não foi candidato nem a conselheiro federal e não participo mais de eleição de OAB. Então assim... É um posicionamento foda, né? Bem diferente. É, na minha vida eu participo, fui diretor agora do Interp, saí. Então é muito ciclo, né? Então eu tenho tranquilidade. Eu entro numa atividade, me dedico ao máximo e depois eu consigo ter esse desprendimento. Eu acho que na vida, o que se leva da vida é a vida que se leva, né? Isso é bacana, é bem diferente. E aí você faz dois anos lá ainda no Dom Barreto? É, fiz o ensino médio, ou o segundo ano, fiz o vestibular pra medicina, passei no segundo ano, mas sempre quis ser advogado. Não tinha... Fez por fazer? Fiz por experiência e acabei de ser aprovado. Com? Dezesseis anos. Aí fui, passei pra direito no terceiro ano. Quando passo, ele me convida pra ser professor, eu fui monitor e professor de história lá no Instituto Mademaria Vilac, que é uma instituição que é mantida pelo Instituto Dom Barreto lá no satélite, também de aula no próprio Dom Barreto. Foi quando eu e uma então namorada, né? Ela engravidou e nós tivemos uma filha. E aí surge o concurso da Polícia Rodoviária. Eu tava no começo do curso de direito, fiz o concurso, passei, fui policial dos 19 aos 24 anos. Com 24 anos eu me tornei procurador do Estado. Aí tá 27, mas foi com 24 anos. Assim que me formei, aí fiz o concurso de procurador, passei e estou lá há... Vai fazer 14 anos. Ô, Chico, você se dedicava quanto tempo por dia pra estudar? Olha, eu me dedicava durante seis, sete horas. Só que eu tenho uma qualidade que é um foco muito grande, né? É um hiperfoco. Inclusive, das minhas três filhas, a minha filha do meio, ela foi, assim, diagnosticada com autismo leve. E uma das características dela é esse hiperfoco. Então, eu acho também, assim, a médica, né? Lógico que eu já tenho uma certa idade. Então, é de se colocar diante de um desafio e... Foca absurdamente. É, eu sempre fui muito focado. Então, eu me dedico a uma atividade e esqueço tudo que tá ao lado. Isso vem um desprendimento, assim. Só me dedico àquilo que eu tô focado naquele momento e nada mais é importante. E comprometido muito com o resultado, óbvio. Resultado. O que interessa é o objetivo final, sem se preocupar com as circunstâncias ou com aquilo que, com a opinião, a gente vai produzir um resultado que é o desejado. É, isso... Naquela época, o Rafael... Você conheceu o Rafael com quanto tempo? Que é o atual governador eleito? Quando eu entrei no segundo ano no Nobarreto, ele fazia o primeiro ano. Então, ele foi o maior fenômeno, né? Que já aconteceu no Nobarreto. O Dombarreto era o melhor aluno, era um aluno brilhante. E eu entrei no segundo ano. A gente tem essa história porque eu sou lembrado pela nossa geração do Nobarreto justamente porque eu entrei no final e eu consegui me destacar no final, mas não com a qualidade que ele tem, né? Ele sempre destacou em Olimpíadas, mas eu, por entrar no segundo ano, lá é muito difícil. O Dombarreto é uma escola que tem um nível de exigência e não tem o professor Marcelo, ele era muito grande. Por exemplo, entraram dez alunos no segundo ano que comigo estudavam. Nove reprovados direto, eu fui o único que passou, né? E passei para Medicina. Então, isso acabou marcando um pouco a minha história. Então, ele lembrava de mim, eu lembrava dele. A gente convivia em Gincanas de Dombarreto, né? E ele sempre teve uma postura de liderança. Então, além de ser uma pessoa muito inteligente, ele sempre foi o líder. Então, ele era o líder do time da Gincana. E é bacana, viu, Kilson e Chico, a gente falar sobre isso, porque o Dombarreto, ele subiu a régua da educação. Então, assim, é bom fazer esse testemunho, né? Quando tudo que tem alguém que se destaca demais, é bom que se crie concorrência e que consiga fazer esse balanço. E depois do Dombarreto, começaram a criar, se iniciou uma série de escolas excepcionais em Terezinha, né? Olha, eu fiz até uma fala sobre o Rafael em um determinado momento e que fique aqui, assim, é meu testemunho de um historiador até assim. Você tem governos ao longo da história que são governos da elite. A elite do Sul e a elite do Norte disputaram por muitos anos o predomínio da política piauiense. Nós tivemos, em 2002, a ruptura da eleição do governador Elton Dias. Eu até brinco porque o governador Elton Dias foi o primeiro vaqueiro a chegar a governo. porque sempre quem foi o governante era o fazendeiro, o dono das propriedades. Nós tivemos agora a primeira moradora, né? Que era aquela pessoa que vivia agregada, não tinha terra, que é a nossa governadora Regina Souza. Por isso essa preocupação social que ela tem com a questão das terras. E por isso que ela nos cobrava tanto no Instituto de Terras do Piauí. O Rafael é filho do êxodo rural, ou seja, filho de quem veio para Terezinha para estudar. Então, ele já traz a marca de ter que estudar. Então, a gente é uma capital que estuda. E o Dom Barreto foi muito importante na formação dele e vai ser muito importante na nossa formação porque o Marcílio exigia a excelência. Então, existe um lema no Dom Barreto. Todas as tarefas do Dom Barreto, até hoje, tem um lema. Estar na média não é aceitável. Ora, estar na média no Dom Barreto já era difícil. E ele ainda dizia que não era aceitável estar na média. E isso foi a marca que o Marcílio deixou para nós de buscarmos a excelência. E o Rafael, ele tem isso e ele coloca para essa equipe que ele quer que o governo seja um governo de excelência. Que a gestão seja de excelência e ele vai focar muito na produção de resultados. Bom, você passa essa fase da sua vida, começa a se envolver mais, obviamente, com política, porque, afinal de contas, o Rafael é filho de um dos maiores políticos que tem o berço do PT aqui no Estado. E naquela época, vocês já conviviam com isso? Vocês batiam papo sobre isso? Eram políticos? Não, não. Na verdade, a gente tinha aquela relação de amizade, são vários. O Dom Barreto, ele não focou na formação de quadros políticos. Ele formou na produção de bons quadros. Então, todo mundo lá era meio medicina e direito. O Rafael já foi diferente, foi para matemática. Eu fui para o direito, passei no concurso de procurador do Estado, era policial, depois passei para procurador do Estado, a maioria dos nossos amigos médicos. Mas sempre a redenção era individual, era a salvação da pessoa pelo mérito dela. Mas não tinha essa preocupação social. Eu é porque sempre tinha uma visão de esquerda. Então, votei no professor Nazarene em 2002, fui meu professor de matemática, mas não tinha uma relação tão próxima com o Rafael. Nós sempre fomos amigos, mas não éramos de conviver tanto. Mas a vida sempre, né? A gente tem aquela relação... O Dom Barreto é uma família, né? Então, a gente se encontrava, ele me consultava como advogado, assim como eu também o consultava em determinados assuntos, Marcelo Noleto, os amigos que são contemporâneos. Quando ele foi chamado para ser secretário de fazenda, ele me convida para ser o chefe do gabinete dele, da parte jurídica, né? Eu já como procurador do Estado. Então, a minha vida como procurador foi um pouco alheia à vida dele como político. A gente não tinha essa visão, né? Nós tínhamos só a convivência mesmo institucional. Ô, Chico, você acha que a sapiência, por exemplo, a inteligência é uma das vertentes do Rafael, entender que tem que ter sempre gente muito boa, melhor do que você perto para te ajudar? O Rafael, ele é um excelente líder porque ele sabe que o líder precisa ter uma equipe qualificada. Então, ele é uma pessoa que não tem medo dos seus liderados. Ele, na verdade, estimula que os liderados cresçam sem receio de disputas, né? Então, ele é um líder muito generoso porque ele dá meios, ele cobra e ele quer que o liderado brilhe porque ele sabe que o resultado do liderado, na verdade, vai ser em última medida dele também. Então, ele sempre deu autonomia para todos que trabalharam com ele e é a marca dele, delegar bem, montar boas equipes e buscar resultados eficientes. Ele tem essa marca, ele quer que as pessoas produzam bons resultados. Kilsson, a gente vai começar a tratar de campanha para a gente entender como é que foi a montagem para essa campanha enquanto surgiu essa vontade. Mas você quer já fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Não, é esse caminho que, Chico, que você trilhou já nos estudos focava a ser um advogado e tudo isso, você ser policial rodoviário federal, procurador do Estado, isso foi uma coisa que você estabeleceu como meta? Olha, sim, eu sempre tive vontade de ser procurador do Estado. Era meu objetivo por conta de gostar da advocacia, a advocacia do Estado, no caso, procurador e advogado do Estado do Piauí. Então, essa era a minha meta no curso. Eu tive a sorte de passar, passar no meu Estado. Foi uma felicidade. Mas nunca pensei do ponto de vista político. A gente não tinha essa visão, sabe? Foi um acaso do destino eu me encontrar depois com o Rafael e a gente trilhar esse caminho. Foi ele que me estimulou a ser candidato na UAB. Foi ele? Foi ele. Foi ele, meu maior estimulador. Ele... Eu tenho um jeito mais tranquilo, né? Assim, então... Ele é marguerrido, né? Aí ele... O pessoal disse, ó, rapaz, o Chico Lucas é um cara bacana, né? Então, esse meu jeitão, assim... Aí ele... O pessoal me convidou a participar da ordem. Eu falei, não, não sei se quero ir. Aí ele, não, você tem que participar. Você é um cara inteligente. Você tem que se dedicar ao Estado também. Tem que retribuir. Ou seja, ele que me estimulou e me fez a reflexão de ser candidato. Ou seja, você estudou, você tem que contribuir para o desenvolvimento do Estado. Então, ele foi meu maior estimulador. E naquela eleição da OAB, ela deu uma dimensão absurda à eleição da OAB, que era muito mais fechada entre os advogados. Então, depois da tua eleição, parece que ela tomou uma proporção que é quase uma eleição de governador. É, eleição pesada. E principalmente porque envolve, né? Não é eleição de classe, né? Envolve todo mundo. É. E naquele ano teve esse fenômeno. Eu era, então, mais jovem, né? Eu tinha 30 anos. Ninguém me conhecia, né? E foi uma surpresa, né? Contra um grupo que era muito forte, né? Nós tínhamos o presidente nacional da ordem, que era o Marco Vinícius. Sigi Freud era um grande presidente, já está rimbado. Então... Aí entra o moleque do lado do Baeto. Moleque do lado do Baeto. Moleque do lado do Baeto no bom sentido, menino jovem. Foi uma experiência boa, né? E felizmente a gente conseguiu... Você fez uma entrega legal, na sua opinião? Eu acho que sim. Eu saí com uma aprovação de 87%. A gente conseguiu dialogar bem com a sociedade, a gente conseguiu dialogar bem com a advocacia, com o Tribunal de Justiça. A grande questão é que a UAB... Foi uma experiência maravilhosa. Só que eu depois percebi que, apesar de sonhar em ser advogado, eu me faço... Sou mais bem realizado em desempenhar políticas públicas, como foi no Interpe. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho muita gratidão pela ordem, pelo aprendizado. Eu sou muito honrado de ser membro honorário vitalício. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Mas também fiz um compromisso de ser candidato apenas uma vez e de não continuar a me perpetuar na ordem. Então, eu honrei o compromisso assumido. fui candidato e depois não fui mais candidato. É, Chico, eu lhe acompanhei na ordem dos advogados do Brasil e também acompanhei, nós nos encontramos em alguns assentamentos e tratar, lidar com aquelas pessoas. E foi só apenas a entrega de um título ou foi muito mais? Olha, eu... Na verdade, a experiência de vida que eu mais gostei de ter feito foi ser diretor do Interpe. Nós entregamos mais de 15 mil títulos de terra. A gente regularizou uma série de assentamentos que tinham anos que esperavam pelo documento da terra. Nós regularizamos as três primeiras comunidades indígenas do Piauí. Então, há mais de 100 anos, se diziam que não haviam mais indígenas no Piauí. Isso oficialmente. Tinha um departamento de índios, ele foi extinto porque não tinha mais sentido ainda no final da... É, se não tinha... É, e a gente regularizou uma comunidade indígena em Queimada Nova, que é a Serra Grande, uma comunidade indígena Tabajara em Piripiri e uma comunidade indígena Tabajara, Tapuio, em Lagoa de São Francisco. Então, ou seja, você fazer esse trabalho que é histórico, além de comunidades tradicionais, que a gente regularizou, a primeira comunidade quebradeira de coco do Brasil, que é na região de Esperantina, São João do Arraial e... Fugiu aqui a cidade, que é ali na região dos cocais. E a primeira comunidade tradicional em Bom Jesus, que é a comunidade Salta, é uma comunidade brejeira, com a legislação inovadora, a regularização dos assentamentos e também a regularização dos grandes. Então, a gente conseguiu dialogar com todos. A Serra do Quilombo, que é a serra onde se produz muitos grãos lá em Bom Jesus, ela tinha um histórico de grilagem de terras e a gente conseguiu regularizar, estabilizar. Você não vê mais conflito de terra no sul do Estado. Acabou, né? Por conta desse trabalho que nós fizemos no Interp, de modernização, digitalizamos todo o acervo do Interp, nós dialogamos com a ProSoja, com os sindicatos, com os produtores, mesmo eles sendo de direita, bolsonaristas, a gente foi e cumpriu a lei. A gente disse assim, aqui é o pedaço do grande, aqui é o pedaço do pequeno e aqui é o pedaço das comunidades. Fez esse trabalho, foi um trabalho muito gratificante, eu me senti muito realizado. Como gente, né, cara? Sim. Foram 15 mil famílias. É importante a gente pontuar sobre isso, porque muitas vezes, quem nos assiste, a audiência, ou alguém que seja de uma classe um pouco mais elevada, que não tenha passado pela necessidade de construir uma casa no que não é seu e depois tomarem isso, só sabe quem vive e participa disso e quem sofre com isso, né? Eu queria te perguntar sobre o sentimento, uma história que te marca, assim, que você lembra que aquele papel, assim, ele foi tão importante na vida daquele ser humano, porque é dali que o cara consegue ter a certeza, consegue financiar, consegue... Há vários. Na verdade, todas as vezes que nós vimos, eram histórias muito marcantes, mas uma é muito forte. Nós fomos entregar títulos durante a pandemia, né? Na cidade de Colônia do Gurgueia. O nome Colônia do Gurgueia é porque lá foi o primeiro lugar a ter um assentamento. foi criado antes do INCRA, né? Colônia, por isso que o INCRA se chama Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Tinha sido criado pelo governo militar, antes do governo militar, no governo Jango, em 1962, pelo padre Anchieta. Então, ele levou uma comunidade, um grupo de famílias em 1962. E um dos senhores que chegou na comunidade em 1962, ele tinha 101 anos, está no meu Instagram. Depois eu vou mandar a foto. E a família disse que não era para ele ir, por conta dos riscos da pandemia. E ele disse que se morresse naquela hora ali, estava satisfeito, porque ele esperou isso por quase 50 anos, né? Então, para você ver, o cara com 101 anos de idade, recebendo o título... E você lembra do que ele falou? Ah, tem a foto, ele registrando, levantando um papel para os céus. O bisneto dele levou ele para receber o título. Ele que era... Ele era do primeiro assentamento levado pelo padre Anchieta. O cara é muito máximo da realidade, através de política pública, né? Através de política pública. Através de... Uma política pública barata, porque, na verdade, as pessoas já moram na terra, né? A gente só tem que regularizar. Inclusive, essa é uma das questões que o Rafael disse que vai trabalhar muito, a regularização fundiária rural e urbana. Nós temos várias vilas em Teresina e no Piauí todo que precisam passar por esse processo de regularização fundiária, que é muito importante. Que passa até essa questão da violência, e a gente colocou, a requalificação urbana. Ou seja, você dá uma moradia digna. Então, o cara mora numa vila que não tem esgoto, não tem água, não tem energia. E o que vai chegar se não tiver regularização? Se você organizar aquilo ali, levar um equipamento público, a tendência é que a violência diminua, né? Veja a Vila Irmã Dulce. A Vila Irmã Dulce, vocês lembram que foi uma ocupação, né? A Vila Irmã Dulce era uma ocupação. Exatamente. Que Lula visitou. Veio, né? Veio. Depois construiu as casas. Hoje é um bairro, né? E que se dizia até que era a maior favela da América Latina. E hoje é um bairro digno, lógico, tem seus problemas, mas mora muita gente honrada e trabalhadora. Então, a gente tem que repensar a ocupação da cidade, né? Ainda falando sobre essa regularização, e eu sou um profundo admirador e apaixonado pelo litoral do Piauí. E a gente sofre absurdamente com regularização fundiária no litoral, né? Esse... Olha, para você ver, por exemplo, o Piauí tem 25 milhões de hectares. Desses 25 milhões, em torno de 4 a 5 milhões estão no Cerrado. Você não escuta mais conflito no Cerrado. O litoral do Piauí... É pequeno. É pequeno. É o menor do Brasil. É, e aí é um trabalho que a União tem que fazer. É por isso que eu estou te fazendo esse questionamento, porque, assim, eu sou empreendedor de lá. Para você ter ideia, a gente não conseguiu, porque não tinha drone, velho. É. Inclusive, a gente fez esse trabalho junto, o Interp, a gente comprou drones. Nós temos no Interp, hoje, na SEMA, seis drones, né? Nós fizemos o levantamento da linha de praia e da linha do Preamar. Era um trabalho em parceria. E eu acho que no governo Lula, eu já até falei para o Rafael, para resolver de vez o problema da regularização fundiária, é preciso uma intervenção na SPU para que a gente resolva o litoral. É inconcebível ter conflito, né? É um negócio tão simples. Chega lá, vê quem está ocupando, se tiver conflito, leva para a justiça. Mas a gente tem que ter... Eu estou te falando porque parou agora, né? Está parada. Há uns três anos, deu uma parada, geral. É isso. A gente não pode... E você estimula a violência. Ora, se não vai resolver... Vai na bala. Vai na bala. Então, é isso. A gente chegou lá no Interp, disse assim, rapaz, nós temos que resolver? As pessoas vivem lá, está estabilizado. Pô, vamos regularizar o que está posto. Eu digo muito que regularização é uma fotografia. Quem está morando, os vizinhos reconhecem, produz, pois pronto, estou no papel aqui. Inclusive, a legislação que tinha no Piauí era engraçada, porque o colono do Rio Grande do Sul é diferente do colono do Piauí. Então, quem já assistiu esses programas, né, Globo Rural, você vê aquele caba lá no Rio Grande do Sul, o cara mora num sítio, ele tem vaca, né, ele tem trator, ele tem tudo, né? Então, lá o cara com 2, 3 hectares, ele cria galinha, cria porco, tem trator. Aí, os caras pegaram a legislação lá do Sul e trouxeram para o Nordeste. Aí, quando a gente ia para ver se uma propriedade é produtiva, eu ia usar os critérios lá do Rio Grande do Sul. Ele não vai, porque aqui... É outra realidade. O cara tem, às vezes, 100 hectares, ele só ocupa um, dois, né? Faz a roça ali, não tem tanta tecnologia. Então, a gente fez uma legislação que disse assim, rapaz, vamos é resolver. É muito... A legislação funcionou porque ela é simples. E aí, tinha uma discussão. Saiu até uma vez um reportagem no Fantástico que um assentamento, um lote, o cara transformou um parque aquático. Aí, o INCRA quis tirar ele de lá. Ora, mas se o cara vai receber um lote, transformou num parque aquático, ele tinha que ser apremiado por ser empreendedor. Aí, a gente chegava nos assentamentos, aí tinha lá um bar, tinha um salão de beleza, tinha uma igreja. Aí, a legislação anterior não podia, só podia morar lá se fosse agricultor. Eu digo, moço, não tem jeito não, não tem um bar? Pois toma bar, toma salão de beleza, toma igreja. Quem tiver esse, a gente regularizou tudo. Porque a comunidade não se organizou daquela forma. E não está funcionando? E não tem um bar. E todo mundo não reconhece o bar. E ele não é uma forma de lazer, infelizmente. Então, vamos regularizar esse cara que tem uma atividade econômica. Então, isso que foi sucesso da nossa regularização fundiária é que a gente viu a realidade e não quis modificá-la. A gente quis dizer assim, agora, toma seu papelzinho, agora vamos ver o que você precisa para produzir mais, para viver melhor. Então, não vamos tentar consertar o mundo, não. Primeiro a gente regulariza, depois a gente estimula. É um negócio tão importante que eu mesmo não sabia boa parte disso. Não chegava na... É porque é muito zona rural. Assim, é uma coisa... Mas eu não sabia nem que tinha feito dessa forma, entende? Mas vou lhe dizer aqui uma coisa. Esse governo foi tão forte na população rural, o Rafael ganhou com 300 mil votos de maioria. Desses, 200 mil foi na zona rural. A zona rural, ela reconhece o trabalho que o governo vem fazendo. Que não chega aqui, né? Para quem você não sabe. É porque é outro público, entendeu? É isso que eu estou te falando. É. Foi muito forte, né? FETAG, FETRAF, sindicatos rurais. A gente tem uma relação muito forte. A gente está falando muito sobre isso e é importante eu te pontuar isso nesse momento. A gente tem visto, depois da eleição da vitória do presidente Lula, essa história, né? Dessa xenofobia, a galera falando que aqui no Nordeste quem votou é porque votou porque é analfabeto, passa fome, vive de bolsa família. Por essa experiência que você passou, quando escuta isso assim? O que é que passa na tua cabeça? Ah, não. Eu já fiz várias críticas a isso, na verdade, é uma visão distorcida e xenófoba, como você colocou. Porque se fosse por dinheiro, quem mais distribuiu dinheiro foi o Bolsonaro, né? E as pessoas não votaram no Bolsonaro. As pessoas, elas votaram no Lula porque elas reconhecem que a vida delas melhorou e elas têm expectativa de continuar melhorando. Por exemplo, eu conheço hoje quase todos os municípios do Piau e eu conheço a zona rural. Eu fui em comunidades, assim, hoje eu só conheci três comunidades sem energia no Piauí ainda. É a comunidade Salto que eu fui, Morro d'Água, Salto é em Bom Jesus, Morro d'Água em Baixa Grande do Ribeiro e a comunidade Viana também em Bom Jesus. Mas eu fui em comunidades do lado do Riozinho que é entre Santa Filomena e Ribeiro Gonçalves, a comunidade Santa Fé que tinha energia. Então, você, quando vai na zona rural, você vê o que foi esse programa Luz para Todos. É um programa, assim, de um alcance social inigualável. Então, as pessoas, elas viram assim, ninguém nunca se preocupou em trazer energia elétrica para cá. Quem trouxe foi o Lula. Então, as veinhas, elas amam o Lula porque elas sabem que viviam antes... Não adianta chegar com esses seis sete. Porque elas antes viviam na escuridão e ele levou energia, deu a oportunidade dela comprar uma geladeira, deu a oportunidade dela levar o filho dela para estudar, porque ele colocou o transporte, porque ele universalizou o IFIP, porque ele colocou a educação. Piauí só tinha algumas cidades com acesso asfaltado, algumas cidades com ensino médio. Hoje, nós temos todas as cidades do Piauí que tem ensino médio e tem a universidade aberta. Então, o Nordeste, ele não votou porque não tem... é ignorante, porque passa fome, porque vive de Bolsa Família, e são burros. O Nordeste votou porque a vida deles melhorou muito nos 20 anos, era muito pobre e a gente conseguiu avançar. Ainda é pobre, mas hoje nós temos o Estado do Piauí crescendo o IDH dele de maneira significativa. O Ceará é um modelo. O Ceará, todos os municípios do Ceará, o Lula são vitoriosos em todos os municípios. O Ceará hoje é referência na educação, primeiro lugar do IDEB do Brasil. No hidrogênio verde, você tem um porto de Pecém, você tem a ZPR, você tem a cidade de Fortaleza sendo um hub regional. O cabo de fibra óptica que vem da Europa chega em Fortaleza. O porto é de Pecém. Então, tem uma siderurgia, você tem Sobral, você tem um Cariri. Então, isso é um... Na verdade, o Nordeste, se o Lula retribuir, ele vai ser o motor desenvolvimento que o Brasil vai continuar crescendo graças ao Nordeste. Eu acredito muito nisso, acredito muito no governo do Rafael, acredito muito que o Lula vai retribuir esse carinho e as pessoas votam em busca de esperança. É uma troca. Então, não ache que a pessoa vota porque ela recebeu algo. Ela vota dando e esperando algo melhor. Retribuindo. Eu tenho que fazer... Não é retribuindo. É agradecendo, na verdade, de alguma outra forma. assim... Não, é isso... Depois de refletir muito, as pessoas não votam por agradecimento. Não? Não. Elas não votam por gratidão. Por continuidade? Elas votam em troca. Elas estão dizendo assim, você veio me pedir, eu estou lhe dando aqui meu voto e a minha expectativa é que você retribua melhorando a minha vida. Então, na verdade, elas votaram porque elas esperam que o Lula e todos que vão governar melhorem a vida dela. ou seja, nos dois parâmetros que ela tem, ela viu assim, rapaz, esse cara e o Bolsonaro não vão melhorar a minha vida, não. Mas como ele... Entendi. Entendeu? Não é pelo que ele fez, é pelo que ele pode fazer. Mas eu quero pontuar bem porque é uma coisa muito aguda no que a gente viveu nos últimos seis meses, né? Nos últimos três meses, na verdade. O presidente Bolsonaro com o seu líder do Centrão que era o ministro, é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e que foi aliado de Lula durante muito tempo e conhece bem a região nordestina porque é daqui. Eles acreditaram muito que esses 600 reais iria virar a campanha, não só os 600 reais, mas como os empréstimos que foram consignados nos últimos dias ou nos últimos... Nas últimas horas. Nas últimas semanas, né? Aí eu te pergunto, por que que isso não virou para o Bolsonaro, cara? Porque ele acreditou numa pessoa que representa a elite do Nordeste, mas não o nordestino. O Ciro Nogueira não sabe... Ele é meio conterrâneo, nasceu em Pedro II, ele não conhece a política do Piauí. Ele não conhece a alma do Piauiense. Ele não sabe que o Piauiense é um ser grato e que ele não vende a dignidade dele por conta de 600 reais. Ele, na verdade, votou no Lula e no Rafael porque ele tem a expectativa de que esses vão continuar políticas sociais de inclusão. Então, não foi por dinheiro, não foi por auxílio emergencial, não foi por nada disso. As pessoas lembram que o Lula instituiu o Bolsa Família, por isso que Guaribas deu 90%. Você vai lá em Guaribas hoje, você tem asfalto da Guaribas, você tem asfalto lá, você tem a universidade aberta, você tem uma expectativa. Falta passar pelo ciclo de desenvolvimento, Piauí ainda vai ter que passar por um ciclo de desenvolvimento, que é o que o Rafael vai... Mas as políticas sociais do governo Hélito, do governo Regina Souza e do governo Lula foram fundamentais. O programa Minha Casa Minha Vida, você ia em Teresina, ainda tinha casa de pau a pique em Teresina. Teresina ainda tinha casa de palha. Hoje não tem mais. Quem mais construiu casas no Piauí foi o Lula e a Dilma. Então as pessoas... Quantas pessoas nunca tinham uma casa para morar e hoje moram em uma casa confortável, em uma casa digna, em um conjunto habitacional, em um apartamento. Então, isso é extremamente... O que aconteceu é que o Bolsonaro escutou um cara que não entende Piauí. O Ciro Nogueira, ele representa aquela elite que eu coloquei aqui dos ciclos. é o cara que chegava no interior, mas ele não conhece o que é o Piauí. Porque ele nunca viveu a pobreza? Nunca. Mas não é só viver a pobreza. Vamos lá, para começo de história. Eu crio minhas filhas no Piauí, eu quero um Piauí melhor para as minhas filhas. A família dele não mora aqui. Ele tem todo o direito de morar onde ele quiser. Mas qual o compromisso que ele tem de construir algo melhor no futuro se nem a família dele mora mais aqui? Então, a minha família mora e eu pretendo morar o resto da minha vida aqui. Então, eu não quero um lugar, eu quero um lugar bom para viver para minhas filhas. Eu quero um lugar digno. Então, eu quero educação de qualidade, eu quero um serviço de qualidade, eu quero que as coisas funcionem. Então, ele não conhece o Piauí profundo, o Piauí real, o Piauí. E eu não estou aqui colocando, eu também não sou conhecedor e Rafael precisa conhecer mais, mas nós fazemos parte de um time que conhece que o Hélito Dias é um profundo conhecedor da alma piauiense, Regina Souza. E a gente está aprendendo esses caminhos e seguir os ensinamentos desses mestres. Até porque são duas gerações totalmente diferentes. Por exemplo, o Hélito tem um olhar muito mais para o povo aguçado e muito menos, às vezes, técnico, matemático, de atrás de estatística, talvez, nesse sentido. O Hélito, ele é o vaqueiro, ele é a pessoa. Então, quando a gente coloca o Piauí, a formação dele, eram as fazendas. Então, a elite piauiense, por séculos, ela vivia na cidade e deixava o vaqueiro lá trabalhando. Então, ela vivia de renda. O vaqueiro fazia o trabalho dele e, no final lá do ano, ele pegava lá a quarta e o cara, ou seja, o cara não precisava nem trabalhar. É a elite que é absciteísta, é uma elite que vive de renda. Ela não trabalha, ela não se esforça, ela não precisa se... Ela já nasce com patrimônio, já nasce com não sei quantas mil cabezas de gado e não sei quantas mil hectares. O Hélito não, é filho, cara de índio, uma pessoa simples que teve que se esforçar. Regina Souza vivia lá na Mata dos Cocais, na região de União. Teve violência, por quê? Porque ela era subjugada, a família dela tinha que trabalhar na terra do cara que ela morava, um morador, né? Rafael já vem do filho do Êxodo Rural, quem veio para a Terezinha estudar o pai dele, ele já é o filho do Êxodo Rural, já tem aquela visão da qualificação, o vencer pelos estudos, né? Então, mas todos têm a sina do Piauiense, assim, o Rafael assina do Piauiense Médio hoje, o Piauiense Médio, o jovem, ele sabe que estudar é importante porque vai dar uma vida melhor do que os pais deles tiveram. Na verdade, eu tenho certeza que você busca melhor para os seus filhos, você busca, todo mundo bota... Por que a gente tem um Dô Barreto aqui? Então, esse foi o erro do Bolsonaro de acreditar num cara que nunca viveu isso? Nunca viveu. Eu tenho certeza que o Cílio Nogueira nunca tomou um banho de rio. Eu banho no Rio Parnaíba todo mês. Nem Rio Potim, nem Rio Parnaíba. Eu já banhei em mais de 30 rios piauienses. A minha meta é banhar em todos os rios piauienses. Então, um cara desse não tem como conhecer o Piauí. A gente saber o que é banhar de rio é ir para o interior. É um açude. É um açude. Ou seja, viver uma semana santa. Uma galinha caipira lá em Nazária. Aí é bom demais. E curtir, né? Agora, eu te pergunto, você acha que ele passou da conta, ele não consegue mais voltar para o barco do Lula? Olha, eu acredito... Porque tem muito essa pergunta, né? Não, na verdade, todos nós somos adultos, somos pragmáticos, né? É uma questão... A política não é uma coisa passional. O problema é que ele representa tudo aquilo que nós combatemos. Então, eu acho que o Ciro Nogueira não terá espaço no governo Lula e não terá espaço no governo Rafael porque ele representa essa elite do atraso. É um cara que vive de renda, como eu estou dizendo, da elite. Ou seja, ele herdou... O que ele fez por merecer para estar onde ele está hoje? Ele nasceu, o pai dele é deputado, os tios mandavam na política de Pedro II, são os Nogueiras, ele recebe rendas de aluguel todo mês, ou seja, não se esforça. E diferente de todos nós que precisamos soar muito para a gente conseguir manter o nosso padrão de vida. Então, todos nós tivemos que nos esforçar, estudar. Então, ele recebeu tudo muito fácil. Até os mandatos dele, de alguma maneira, vinham indiretamente do prestígio do Elton Dias na eleição passada. Há quem diga que ele foi eleito pelo Lula. Associa a imagem dele do Lula e depois ele traiu o Lula. Ele traiu o legado que ele carrega. Então, eu não acredito mais que Ciro Nogueira e levou a coisa com deboche, com brincadeira, coisa que a gente mostrou muita seriedade. Rafael levou a coisa com muito profissionalismo, com muita humildade, escutando os ensinamentos daqueles que fazem política há muito tempo, mas também escutando a sociedade. O que a sociedade esperava? Tanto é que o Rafael teve uma votação expressiva e ele foi visto pela sociedade bialhense como uma renovação política. Esse grupo que está se apresentando agora, sem também esquecer os políticos, sem esquecer. Ou seja, é conciliar. A gente vai continuar essa mudança que é gradativa, mas principalmente a questão social é a marca desse governo. Mas ele sai muito, muito, muito menor do que ele entrou, o Ciro Nogueira? Muito menor, não tenho nem dúvida. Primeiro que, se tornou um cara inconfiável nas suas previsões, enganou, imagina assim, a gente nunca, nunca manipulou nenhuma informação, sempre de maneira transparente com nossos correligionários. Quando a gente se reunia, mostrava, você viu aqui, você entrevistou o Jefferson Leite, a gente fez dezenas de pesquisas, nós conversávamos com estudiosos, com cientistas sociais, com matemáticos, com estatísticos, nós conversamos com a classe política, com prefeitos, com vereadores, sempre de modo transparente. Então, o Ciro se mostrou inconfiável, se mostrou uma pessoa debochada nas brincadeiras, que não cabia a ele no papel de ministro da Casa Civil, ele tinha que levar a coisa com seriedade. O tique, né? O tique. Tique e tac. E, além disso, ele, na posição que ele ocupava, ele tinha que ter trazido mais benefícios para o nosso Estado, ele não trouxe, ou seja, o pessoal colocava, ah, o Bolsonaro fez a ponte Santa Filomena. Pô, importante, mas você já foi lá em Santa Filomena? Não. Você já foi, que eu sou de onde? Ainda não. Pois é, é importante, Santa Filomena tem uma importância estratégica muito grande, mas uma ponte só para o Piauí durante quatro anos não é nada, né? Então... Ele poderia ter feito muito mais como ministro da Casa Civil? Muito mais. Eu acho que ele, na verdade, ele causou uma das maiores mazelas que o Brasil vai sofrer, que é esse tal desse orçamento secreto. Esse orçamento secreto é uma coisa abominável, é uma coisa que vai nos deixar uma chaga muito forte, porque ele tira do executivo a planificação das ações governamentais. O executivo é que vai dizer, vamos fazer isso aqui, vamos fazer... E você pulveriza na mão dos parlamentares, então fica um negócio sem sentido. E aí você acaba deixando o orçamento ser subtraído por interesses eleitorais, o que não é positivo. Você acha que ele acabou enganando o Bolsonaro naquele momento? Ele vendeu uma coisa e entregou outra para os deputados? O Bolsonaro, eu acho que ele não enganou, acho que ele estava dentro desse contexto, ele enganou os seus apoiadores aqui vendendo o sonho e a possibilidade de ganhar uma eleição que era muito improvável a vitória. Não, não, eu falei no sentido de ele chegar para o Bolsonaro e falar assim, se a gente fizer esse orçamento aqui, nós vamos conseguir a tua eleição, então libera para todo mundo e vamos tocar um negócio que eles vão conseguir e vão fazer acontecer em votos. Em última medida ele foi o maior beneficiado do orçamento secreto. É isso que eu estou falando. Então assim, eu não sei o que moveu ele, mas ele é o que se beneficiou, ou seja, ele acabou levando o Bolsonaro a aprovar uma coisa que não entregou o resultado. É como você disse, ele não entregou o que prometeu, mas de fato eu acho que também porque nem sempre, Yeltsin, a gente pode ocupar determinados espaços quando a gente não tem condição. Eu acho que o Ciro Nogueira é um político hábil, lógico, não vou desmerecer aqui as qualidades dele, mas ele não tinha as condições de ocupar a posição que ele ocupou de ministro da Casa Civil. A vaidade falou mais alto? Eu acho que a ganância. Putz! A ganância de ocupar esse espaço. Eu tenho uma mágoa ali com o Wellington, todos os momentos ele fala do Wellington e o Wellington e o Wellington e o Wellington e o Wellington porque na verdade ele acho que ao se comparar ele se coloca nessa situação mas de longe o Wellington é o maior político habilidoso e principalmente é uma pessoa íntegra, ou seja, lida bem com seus pares e com as pessoas. Ele se via maior do que o Wellington? Eu acho que sim. E o Rafael de pé de chumbo que ele disse que ele tinha ele não tem nada. Até agora na verdade ele perdeu três perdeu o Senado perdeu o Governo do Estado e também perdeu a eleição do Bolsonaro. E mais ainda o Iracema Margareth ou seja, quem se associou ao Ciro no Piauí saiu muito derrotado sinal de que ele na verdade é um político que não representa os anseios do povo piauí. O povo piauí deixou um recado. nós não queremos Ciro Nogueira. Ou seja, se você estiver do lado dele eu não quero. Ou seja, a população piauí deixou isso muito claro. As zonas dizem isso, né? Não é você não sei o que está falando. É bem isso. Bom, agora vamos falar desse desafio da segurança pública até antes de entrar aqui, Wilson. Sim. Eu escutava muito, 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 muito embaixadores a gente ouvia em rodas e estava falando principalmente de políticas mais experientes. Os caras falavam essa meninada não sabe de nada tem que conversar comigo que entendo de política há muito tempo e eu acho que deve ter sido uma tromba, um negócio absurdo para vocês terem que conciliar isso nem desagradar ter todo mundo perto mas ao mesmo tempo implantar o jeito de vocês coordenarem essa campanha do Rafael. Como é que ela se deu e foi difícil tratar sobre isso? Olha, toda eleição é eleição dura, né? Não podemos menosprezar é uma eleição difícil a gente fez um trabalho junto ao eleitorado tinha que fazer o Rafael conhecido mas assim as críticas são normais, né? Todo mundo busca mais espaço mas no geral eu sinto que houve uma energia positiva os candidatos proporcionais abraçaram a causa do Rafael tanto é que o Rafael quase atingiu 90% dos votos proporcionais o que é um índice muito bom ou seja numa candidatura majoritária 90% dos votos proporcionais ele teve então aquela 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 crítica inicial depois foi se esvaindo é, mas se tivesse dado errado iam falar o que? Ah, mas aí não, escutaram mas faz parte, né? É, o jogo, né? quem quem está à frente de um processo é, sem sombra de dúvidas tem que tem que entender que se não der certo a culpa é sua, né? É é verdade é, a culpa é se você não quiser já partiu desse princípio, né? se não quiser liderar se você não quiser ser responsabilizado não lidere, né? o líder sempre vai ser responsabilizado a culpa sempre é do líder então o Rafael tem uma responsabilidade muito grande porque tudo que der certo no governo foi ele mas se der errado a culpa também será dele é verdade é singular isso aí por parte dele é singular bom aí, Kils para a nossa audiência que ainda não conhece na televisão a gente apresenta um programa de TV há 18 anos que é um programa policial então assim há 18 anos a gente acompanha muito fortemente o Kilsson está há quanto tempo já comigo? Estou há 9 há 9 anos então é uma cena que a pauta do Terezinense a pauta do Piauiense principalmente nessa última eleição em todas as pesquisas elas apontavam e continuam apontando que o principal problema é a questão da segurança pública nos últimos governos do Wellington ele a gente fala de Robert depois fala de Fábio Abreu depois fala de Rubens que é o indicado do Abreu do Abreu também ainda naquela época mas que por um momento ou por outro acho que um acerto um erro acabou que não colou não não deu química nem com a sociedade e muito menos com a aceitação desse trabalho e aí de repente você aceita esse desafio de ser secretário de segurança do estado 2023 a primeira pergunta é muita gente deve olhar pra ti e falar assim você não entende bolhufas de segurança e o que você quer na segurança o porquê de aceitar esse desafio e como fazer isso primeiro eu tenho que dizer que eu coordenei a campanha do Rafael então ele mostrou que confia na minha pessoa então sou um quadro executivo que ele confia para determinadas missões e durante a campanha ele falou que iria se debruçar sobre o problema da segurança pessoalmente então como ele disse pessoalmente a pessoa que ele escolheu para estar na segurança foi o seu coordenador geral da campanha na cota que a gente entende de política do Piauí como se diz assim a segurança é a minha cota é uma das minhas cotas na verdade nem assim na cota mas é dizer a segurança serei eu lá porque essa pessoa é a pessoa que me representa eu confio eu confio e vai fazer esse trabalho e tudo que eu determinar ele vai cumprir então ele está me colocando lá com essa missão de cumprir as determinações de me dedicar integralmente e é sendo muito franco todos os processos seja de televisão seja de segurança sejam judiciais ele envolve três variáveis é os recursos da disposição são as pessoas e as suas finalidades então tudo depende de organizar esses recursos as pessoas e buscar o objetivo então lá na Secretaria de Segurança Pública na Polícia Civil e Polícia Militar tem muitos especialistas em segurança pública tem ótimos quadros então eu vou escutar todo mundo aí eu vou ter que ter a sabedoria de escolher as pessoas certas ou seja você vai pegar ali o seu time você vai colocar o Romário no lugar certo e isso o Ronaldinho no lugar certo você não precisa ser um bom jogador para ser um bom técnico né verdade eu me recordo do delegado Alessandro Barreto Alessandro Barreto que está em Brasília muita gente já cara esse cara é eu já recebi assim dezenas de indicações já botei assim na minha agenda ligar esse cara é fenômeno inteligência o cara lançou acho que é o sexto livro dele também falam muito bem do Anchieta Nery também muito bom sempre fazem são quadros espetaculares são caras que se dedicam e são funcionários do Estado o cara está lá há 10, 20 anos então eu não tenho como então na verdade eu tenho que ter a habilidade suficiente para convidar dessas pessoas para chamá-los e dizer meu amigo o que você precisa para fazer seu trabalho tem uma parada que é bom abordar antes de a gente entrar nos pormenores em termos de segurança eu ouvi o governador inclusive bolsonarista que foi eleito de São Paulo Taciso ele falou uma coisa que me chamou muita atenção que ele disse que segurança pública ela não consegue reagir se ela não conversar com o sistema da Secretaria de Justiça então elas tem que encaminhar isso tem uma coisa que o Hélito conseguiu muito bem com o secretário Carlos Edilson foi sanar os problemas de facções criminosas você não vê mais aquela história de comando de dentro dos presídios de mandar matar a gente fora ele conseguiu zerar essa parada aqui na verdade assim se você for olhar em retrospecto a Secretaria de Justiça desde o Daniel Oliveira com o Carlos Edilson ela conseguiu resolver lógico que a gente tem a superlotação ainda ainda não foi totalmente resolvido mas melhorou muito você não tem mais rebelião morte você lembra que o SEM era um problema crônico então se a Justiça conseguiu resolver o problema dos presídios porque a gente não há de conseguir resolver o problema da segurança então nós vamos tentar resolver isso com diálogo construindo soluções não existe fórmula mágica você não tem como construir esse podcast aqui com fórmula mágica então você vai juntar gente boa vai juntar os melhores equipamentos você me mostrando aqui o que você está botando os melhores equipamentos com os melhores profissionais naturalmente vai dar um bom trabalho se você botasse equipamentos de péssima qualidade você não ia ter um bom podcast se você não tivesse um question de olho na sua equipe não ia ter a audiência então é isso o meu papel é saber o que precisa ser feito com quem e buscar resultado efetividade pelo que eu vi você vai viver a secretaria 24 horas já comecei a analisar e principalmente buscar assim o que que o que que as pessoas esperam então nós vamos dialogar muito com as comunidades nós vamos ter uma interlocução muito forte com as associações moradores com as igrejas com os comerciantes você quer ouvir a turma é nós vamos ter que conversar porque a segurança e essa conversa já já começou já começou na secretaria e quais foram as reuniões que já aconteceram por lá não eu fiz uma primeira reunião com o coronel Carlos Rubens que é o atual secretário vai ser uma transição muito tranquila né na verdade ele ele é uma pessoa muito serena muito tranquila é um excelente quadro da polícia militar que esteve à frente da secretaria de segurança pública passou pelos desafios mas se dedicou quem é que está na tua equipe de transição ainda ninguém só você na verdade eu estou coordenando a equipe de transição do governo certo e então vamos ter a primeira reunião ainda da equipe de transição do governo e vai ser na verdade é uma transição tranquila porque desde o governo Wellington Dias e o governo Regina Sousa é o mesmo governo é uma mudança de gestão mas não uma mudança de governança eu perguntei na verdade porque o Rafael tem você então você tem quem ali na segurança já pensou? na verdade eu estou muito tranquilo aberto para ouvir todos então eu vou bater a porta de todos os secretários de todos os comandantes da PM de todos os delegados gerais eu vou escutar já conversei com o atual delegado geral com o atual comandante vou me reunir com todos os secretários de segurança vivos vou escutar todo mundo vou escutar os comandantes da PM que já comandaram a PM cada um vai dar seu ponto de vista e eu vou tentar construir esse mosaico a ideia de usar isso usar aquilo é lógico que é uma nova gestão e a gente nesse último vou começar agora a pontuar algumas coisas que são importantes até para a população entender nesses últimos pleitos a gente tem tido fenômenos no Brasil fala ainda no Brasil que deram certo em alguns lugares de meio que influencers da internet utilizarem a própria farda para cunhos pessoais para eleições pessoais a gente tem exemplos do lado do Rio de Janeiro o Monteiro Gabriel Gabriel aí tem o da Cunha aqui nós tivemos algumas tentativas mas todas sem êxito você como secretário Chico é uma coisa que te acha legal como jurista também na verdade até como um brasileiro historiador na verdade isso é um fenômeno se a gente for olhar rigor ele existe há 100 anos certo é um movimento que começou lá no século 20 na década de 20 do século 20 chamava tenentismo então os tenentes que tomaram o forte de Copacabana eram um grupo de oficiais da OEDS que criou a mudança do regime depois desses tenentes vieram Getúlio Vargas Luiz Carlos Prestes cada um foi enveredando por um lado e eles deixaram que o exército fosse capturado por uma pauta política certo isso culminou com um golpe de 64 então depois disso nós tivemos uma reação que é a redemocratização então o tenentismo ele permitia que os oficiais usassem a força e principalmente as forças armadas para fazer política a farda a farda então você teve vários você teve o Juraci Magalhães que depois viraram os coronéis no Nordeste você teve vários fenômenos como esse você teve governantes como o Dutra como o próprio Getúlio Vargas como o Prestes fez a revolução então tudo isso depois foi dito assim olha vamos fazer o seguinte militar não pode participar da política se você foi eleito você vai para a reserva remunerada então a Constituição de 88 ela tentou mecanismos para evitar essa usurpação da função já naquela época não em 88 já foi uma reação pois é isso e se você for olhar tem uma figura eu li a biografia dele há algum tempo Marechal Lott o Marechal Lott foi ele é considerado o melhor oficial da história do exército ele foi o 01 da escola de formação ele foi ministro da defesa ele que garantiu a posse do Juscelino Kubitschek em 55 depois foi candidato em 60 mas perdeu já aposentado já Marechal Lott então ele participou da segunda guerra era um cara assim que tinha uma vida dentro da caserna muito séria e ele profissionalizou o exército entre outras coisas o militar não pode fazer da da farda algo político então assim eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica de cunho pessoal né longe de mim mas a gente vai ter muito coisa você mais objetiva você como secretário a partir do dia primeiro eu vou dialogar eu vou dialogar com a polícia militar é a instituição mais antiga do estado a polícia militar a gloriosa a briosa polícia militar ela foi criada antes do próprio estado do Piauí né então a polícia militar ela existe antes do próprio estado do Piauí existir e sobre essa questão dessa exposição e aí a gente vai discutir com o comandante eu acho que o policial militar ele tem que trabalhar dentro dos seus regramentos disciplinários e a gente vai ter isso como um foco eu estou tentando lembrar aqui que eu sou minha ajuda e Denis teve alguém que participou aqui e ele disse olha isso deve ser legislado o mais rápido possível o James Guerra isso o James Guerra ele disse olha essa essa pauta sobre essa exposição você quer ser influência tira a farda e vai lá mas não usa mas em operação a gente vai ter muita dificuldade isso é uma é uma coisa que eu vou discutir lógico eu não tenho mas assim a gente vai levar com muita seriedade muito respeito eu tenho o maior respeito pela polícia militar pela polícia civil e a gente vai em trocão em minutos como a gente fala no Nordeste não vai ficar solto na verdade eu acho que nós vamos ter uma gestão firme eu acho que a polícia militar já tem uma gestão firme então as pessoas estão buscando firmeza lógico firmeza sem violência firmeza sem sem atropelo mas a gente vai ser firme nos procedimentos é uma outra coisa e eu queria ajudar do Kils nessa pergunta é porque institucionalmente a gente tem posicionamentos da polícia militar em si muito fortes por exemplo é quando eu digo posicionamentos são grupos né você tem a Rony que é fantástica extraordinária são os grupos né você tem Rony você tem Bop a força tática a força tática que é que tem seus batalha aí de repente se criam outros como força tarefa isso força isso não acaba meio que prejudicando porque você sabe óbvio que cria um 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 ciúme um ciúme inteiro essas forças assim elas serão institucionais na tua gestão por exemplo Bop eu não tenho ainda posição formada sobre isso realmente eu preciso discutir se elas forem efetivas continuarão se elas não trouxerem é bom falar sobre isso é isso na verdade vou escutar se ela der resultados o objetivo é esse massa uma das maiores dificuldades em 2014 foram realmente a entrada das facções quando elas começaram a se organizarem o estado ficou meio que sem dizer o que estava acontecendo a galera não reconhecia a verdade é a primeira a reconhecer foi o Carlos Edilson na justiça ele disse olha tem facção sim tem que combater e como a Secretaria de Segurança Pública vai combater as facções criminosas aqui do lado de fora olha a gente vai dialogar muito com Secretaria de Justiça como você colocou as facções nascem no sistema prisional uma forma de organização delas quando você vê o primeiro comando da capital que é uma das maiores ela nasce dentro do sistema prisional paulista e ela replica esse modelo se alimenta de lá ainda né se alimenta de lá então assim nós vamos dialogar mas o principal questão de ônibus é o seguinte nós temos um crime organizado mas esse crime não é mais organizado que o estado o estado tem todos os meios para se organizar mais do que o crime então nós temos polícia qualificada nós temos recursos nós temos equipamentos suficientes então nós vamos institucionalizar a política de combate às facções através das delegacias de combate à facção serão nove no total quatro na capital e cinco nas maiores cidades Parnaíba Peripi qual o objetivo dessas delegacias especializadas? é justamente isso como o crime está organizado você não pode diluir o combate a esse crime nas diversas delegacias porque o crime organizado ele tem uma hierarquia e aí ele se manifesta nos crimes menores se você tratar cada crime de maneira individual você perde essa noção do todo que é a organização criminosa então a delegacia ela vai no âmago ela vai lá na ponta assim ou seja quem é o cabeça do crime organizado como é que ele se alimenta onde estão os recursos do crime organizado então o combate ele tem que ser feito de maneira sistêmica pensando na cabeça do sistema o coronel Galvão que hoje é o diretor do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar ele em conversa com a gente ainda lá no Bom Dia e depois informalmente ele fala um negócio que eu achei interessantíssimo nós fomos ao presidente do tribunal e demonstramos para ele que tem que se criar uma vara especial para a questão da facção ele falou mesmo por quê ele disse você tem ideia a gente consegue prender gente meio de armado e o delegado autua só por porte de arma quando na verdade era para segundo ele era para atuar como porte mas também incluí-lo como formação de quadrilha uma série de situações aí quando foi oito e meia da noite nove horas esse cara eles prenderam de novo o mesmo cara tem que ser uma uma repressão não ao indivíduo mas à organização entendeu então assim você não vai investigar um indivíduo você vai investigar uma organização uma facção se ele é faccionado já entra isso então tudo isso essa é a tua meta também é repensar a forma de combater lógico interagindo com o sistema de justiça que é importante é lógico então nós temos que conversar com o Ministério Público com o OAB e você tem expertise muito grande sobre isso por ter sido presidente da OAB a gente tem essa experiência por ter sido presidente da OAB e também no Interp a gente fez um trabalho muito a regularização fundiária por incrível que pareça o que aconteceu ela foi tão bem sucedida foi tão bem sucedida no Cerrado que acabaram com a vara agrária de Bom Jesus ou seja nós conseguimos atingir o objetivo final que foi regularizar ela perdeu o sentido então espero eu que a gente crie a vara de combate às facções e depois ela deixe de existir é porque vai dar um né mas tem esse objetivo óbvio é uma das coisas que já foi pedida e muito provavelmente nós vamos conversar com o Tribunal de Justiça nós entendemos que deve haver uma pactuação entre todos os atores até porque o Estado brasileiro é que está sendo questionado não é só o Estado do Piauí é a própria que sai um case daqui se Deus quiser esse modelo é um modelo de fora é um modelo que está sendo criado aqui no Estado do Piauí eu pergunto ao senhor também com relação ao sistema de segurança de tecnologia será usado algum sistema de tecnologia sistema de monitoramento por exemplo Kilsson eu vou atrás de todas as experiências exitosas se tiver uma coisa que deu certo em outro Estado nós vamos copiar outro país né nós vamos copiar não ter problema na verdade eu estou aqui como sabendo do problema nós vamos dialogar com os atores locais o que eles trouxerem de inovação de sugestão se for viável vai ser acatada hoje a gente tem um problema absurdo de monitoramento né infelizmente pois é eu acho que o vídeo monitoramento é uma ferramenta que a gente vai ter que discutir né vai ter que implementar só que eu não sei exatamente você vai ficar dentro de tudo os custos né então a maioria posso estar enganado depois você checa isso mas a maioria dos projetos exitosos nisso são PPPs de monitoramento de reconhecimento facial que não ajudam só a segurança mas em situações que compartilham essa informação com o governo pode ter certeza que nós vamos atrás de todas as experiências algumas são o que ele chama de cinturão eu estou tentando lembrar o nome específico de cinturão de inteligência eu não lembro que ele fecha a cidade todas com reconhecimento facial que serve a muita coisa serve ao DETRAN serve a isso serve aquilo e acaba que sim integral e que bacana cara de verdade você está aberto a entender sobre que o quanto melhor tiver perto melhor vai ser para quem está lá na ponta né aqui o som mais uma é o crime de menor potencial ofensivo Chico Luca é o crime que mais incomoda a população de Teresina e quando esse criminoso chega na audiência de custódia ele é liberado por isso muitas vezes a polícia militar chega a prendê-lo cerca de 5 6 vezes durante uma semana como é que o senhor pretende dialogar com a justiça com relação a isso perdeu né perdeu o vagabundo passa o celular na verdade a gente tem dois grandes problemas na minha visão assim são os crimes violentos muitos relacionados às questões de facções e o roubo furto de celular que hoje é o único bem de valor que as pessoas carregam ninguém anda mais com dinheiro porque usam pix usam cartão então o que elas usam de valor é o celular então a gente vai discutir com as operadoras nós vamos discutir com o sistema de justiça nós também vamos intensificar essa questão do roubo mas também da venda e da compra eu acho que não podemos alimentar um mercado de produtos criminosos quem compra e quem vende produto de crime está alimentando esse tipo de violência e que há uma repressão uma pouca repressão eu acho e a gente tem uma hipocrisia danada e eu aqui falo assim eu vou ser muito tranquilo nisso quem comprar celular roubado vai estar também participando então vamos parar de hipocrisia a gente não gosta quando uma pessoa próxima da gente sofre uma violência mas muitos alimentam esse crime não é só o celular a porra de o cara está no restaurante o cara quebra o telefone leva o notebook com todo o material que o cara trabalhou não sei quanto tempo então assim de alguma maneira esse tipo de produto se a gente for mais a fundo nós vamos responsabilizar quem compra quem compra e quem vende e tem que ser né isso aí pra mim é muito tranquilo assim nós não vamos ser lenientes com isso tratar como uma coisa de menor potencial não eu posso fazer pode assim Chico quando você fala no nome do delegado da Anchieta tem uma explicação quem trabalha quem hoje é repórter policial sabe que o Greco Grupo de Repressão ao Crime Organizado com o Tales que fez um trabalho e que vem fazendo um trabalho brilhante e que não se vê praticamente não se vê os crimes de roubo a banco e que esses crimes eles migraram para a delegacia do Anchieta porque cresceu o número muito o número de estelionato e principalmente o virtual que é onde o Anchieta trabalha é bem isso mesmo ele é um cara que procura muito a gente percebe e é um cara que dá resolutividade é isso que a gente vai buscar todo o crime precisa de uma resposta o cidadão que busca a polícia ele quer que haja uma resposta para aquele você falou uma verdade a polícia do Piauí ela tem quadros você falar do do Bareta no DHPP o cara tem um dos maiores índices de resolutividade do país nós temos excelentes nomes eu acho que é muito mais a questão da gente recompor e colocar todos os atores na mesa todo mundo falar a sua dor e vamos tentar achar uma solução na verdade precisa de um bom técnico tomara que a gente consiga é bem por aí eu acredito que seja bem por aí para a gente fechar eu queria te perguntar como jurista como futuro secretário tua opinião sobre a audiência de custódia olha a audiência de custódia é um instrumento muito importante para a sociedade principalmente para o desencarceramento ela não pode também servir para reincidência então a gente tem que encontrar um elemento uma coisa é uma pessoa que comete um um ilícito um crime de menor potencial ofensivo agora aquela pessoa que pratica isso de maneira reiterada ela não pode ter os benefícios da audiência de custódia então a gente tem que encontrar mecanismos para coibir e dá para fazer isso claro hoje tudo é registrado tem computador para que tem sistema para que vamos fazer sistema vamos integrar vamos parar eu acho que no mundo no Brasil principalmente de ter ilhas então se eu tiver informação eu vou disponibilizar para a justiça eu vou disponibilizar para o Ministério Público eu vou disponibilizar então nós temos que compartilhar informações eu vou te falar uma coisa que eu vi numa série americana e eu acho que você podia trazer esse case para cá que eu acho sensacional sabe hoje quem mais assim o menor até 18 anos menor de idade ele mata estupra esfola esfaqueia e quando zera ele zera e eu vi um documentário americano que ele fala sobre um crime no Brasil que aconteceu em São Paulo isso tem pouco tempo um menino bom educado trabalhador e foi assassinado com um tiro na cabeça e a polícia foi buscar e o assassino não tinha ficha e ficou por isso e aquele negócio quando puxaram a ficha do cara ele tinha 18 passagens como menor como menor então não tem eu acredito que não tem no Brasil ainda a integração entre é isso que eu realmente vou aprofundar essa questão legal isso seria uma oportunidade única na verdade informação no final se você for olhar rigor o combate à violência em última medida é uma questão de informação de inteligência a violência chega na ponta mas se você buscar o recurso o dinheiro as organizações então no final tem a informação sobre sobre o fluxo é TI é tecnologia não tem jeito olha Chico Lucas Francisco Lucas Costa Veloso boa sorte de verdade nesse desafio a gente espera que dê muito certo muito certo de verdade e eu acho que a gente parte de um princípio muito positivo sabe que você está aberto obrigado você está aberto a conversar com todas as tendências conversar bater papo o diálogo o que é fundamental sabe porque cada um tem alguma coisa para contribuir claro com certeza todos deram a sua contribuição e a gente está lá para achar uma solução é eu acho que esse é o papel do gestor sabe pegar o mau número de informações e vamos para frente que vai ser sucesso e aplicar cara obrigado espero que você tenha gostado desse bate-papo quase uma hora aí uma hora e 15 de bate-papo mas foi muito bom maravilhoso o espaço toda a sua produção aqui os seus profissionais você está de parabéns é muito bom a gente ver profissionais piauienses que investem tanto num produto de qualidade então estou aqui muito, muito, muito impressionado com o seu trabalho muito obrigado pelo espaço espero que você venha mais vezes depois do secretário para a gente bater papo sobre essa evolução aliás de a gente falar das inovações pontuar, falar acho que é bacana e importante falar sobre isso mais uma vez obrigado, parabéns redes sociais as suas a minha é arroba chico lucas underline está no twitter muito presente na verdade é mas eu agora vou óbvio que você vai usar mais arroba chico lucas também lá no twitter tá no instagram, no twitter no facebook são audiências diferentes com públicos diferentes mas totalmente importantes cada uma delas né que o som obrigado ok vai voltar de férias né cara é essa semana olha lembrando que esse podcast vai estar disponível para você ao meio dia a gente vai ter os teasers aí vai lá no tiktok já aproveita a gente costuma fazer um esquenta lá no tiktok no kawaii e no instagram e é o primeiro podcast em tv aberta para todo o brasil pela rede meio norte lembrando que nós estamos no ielcast ao meio dia e também no meio norte mais ao meio dia obrigado pela sua audiência e quero te pedir uma coisa 97% das pessoas que nos assistem não são inscritos no nosso canal então por favor dá um like ativa o sininho que é muito importante para a gente e deixa aquele comentário e compartilha com os melhores amigos e também com os melhores inimigos os haters eles dão sempre muito engajamento tá bom fortíssimo abraço um fortíssimo abraço e até a próxima isso é e é o cast o o as o o o o o o o o Obrigado.